Imagina ser a pessoa mais poderosa do mundo, com milhões sob seu comando e a liberdade de fazer o que desejar. No entanto, essa grandeza vem acompanhada de ameaças constantes, guerras, doenças, traições e muitas rejeições. Como seria gerenciar uma vida assim? Marco Aurélio vivia essa dolorosa experiência quase todos os dias. Essa é, sem dúvida, a experiência mais dolorosa e que pode fazer você se sentir impotente e rejeitado. Neste vídeo, mostrarei como Marco Aurélio encontrou no estoicismo a filosofia de sua vida e um verdadeiro antídoto para a insatisfação. Antes de começar, realmente gostaria de agradecer a todos vocês por tudo o que fazem. Comentando, compartilhando, cada curtida de vocês me dá mais força para continuar lutando e transmitindo esta filosofia que me tirou do fundo do poço e me transformou completamente. A todos vocês, muito obrigado. Agora vamos em frente. É difícil entender por que a pessoa em questão não está respondendo e você sente que está caminhando sobre cascas de ovo. Mas só porque ela não está respondendo, não significa que você tenha que desistir e deixá-la vencer. Como você pode mudar as coisas e usar essa rejeição a seu favor? Ao final deste vídeo, você verá como agir quando uma pessoa te ignora e aprenderá a usar a psicologia inversa para fazer com que ela se arrependa de sua decisão. Começarei desta vez de uma maneira um pouco incomum. Começarei de maneira decrescente. Mas antes, gostaria de pedir que você clique em curtir e ative o sininho de notificações. Isso é realmente muito importante. Dessa maneira, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e o entrega a mais pessoas. Muito obrigado. Número 13 Ignore qualquer um que o rebaixe. Quando a vida te ignorar com indiferença, não seja tímido. Eleve sua estatura acima dela. Optar por não prestar atenção àqueles que o rejeitam não é um ato de maldade, mas uma afirmação poderosa de seu valor próprio. Imagine que alguém decida que o seu tempo não vale a pena. Lembre-se, você está perdido. Você não está lá. Ao escolher interagir, você está proclamando seu valor. É como se você colocasse um espelho na sua frente, refletindo seu comportamento e mostrando que isso não te afeta. Como podemos conseguir isso sem cair na amargura? É simples. Concentre-se na sua vida, nos seus objetivos, na sua felicidade. Faça atividades que o enriqueçam, saia para ler, praticar esportes, aprender uma nova habilidade ou simplesmente desfrutar da companhia de quem te valoriza. Não se trata de buscar vingança. Trata-se de recuperar sua energia e direcioná-la para o que realmente importa. Claro, às vezes eles irão ignorar você. Mas em vez de ficar pensando nessa dor, use-a como um catalisador para o seu crescimento. Construa um reduto de autoestima e deixe que a indiferença dos outros se reflita nisso. No terreno, você está sobrevivendo à sua rejeição, mas está prosperando apesar dela. Essa concentração no terreno demonstra maturidade emocional, pois é uma prova da sua força interior. Lembre-se de que o seu valor não diminui pela incapacidade de alguém de reconhecê-lo. Mantenha-se fiel a si mesmo e deixe que suas ações sejam mais barulhentas do que o silêncio dos outros. Não reaja impulsivamente, mas aja conscientemente. Manter a dignidade e o respeito próprio em situações difíceis no terreno é um sinal de força. É também uma proclamação de que somos inabaláveis face à indiferença. Número 12. Tire-os da cabeça. A prática do desapego se torna uma ferramenta poderosa em seu arsenal. Isso não significa esquecer ou fingir que a rejeição não faz mal, mas sim redirecionar essa experiência para algo transformador. Comece reconhecendo a rejeição. Sinta seu impacto, mas não deixe que ela ancore seus pensamentos. Como um marinheiro habilidoso navegando em mares turbulentos, use as ondas para guiá-lo adiante, não para afundar seu navio. Transformar a rejeição requer uma mudança na maneira como você vê as coisas. Imagine a rejeição não como um obstáculo, mas como um sinal de desvio que o guia para novos caminhos e possibilidades. Explore atividades que enriquecem sua alma e expandam seus horizontes. Mergulhe em um livro que desafia seu pensamento. Pratique um esporte que o leve ao limite ou participe de um projeto comunitário que lhe ofereça uma nova perspectiva. Estas não são meras distrações, mas trampolins para a autodescoberta e o crescimento pessoal. Cada nova experiência molda você, tornando-o mais resiliente e adaptável. Além disso, cultive um círculo de positividade. Serque-se de pessoas que o incentivam e inspiram. Na companhia deles, compartilhe suas aspirações e ouça as deles. Essas interações criam um ambiente onde o crescimento mútuo prospera. Lembre-se de que a rejeição não reflete o seu valor. É um convite para redescobrir e se reinventar. Ao percorrer essa jornada, você descobrirá que o que antes era uma rejeição dolorosa era, na verdade, um impulso em direção a um caminho mais satisfatório. Número 11. Não reaja emocionalmente. A rejeição pode ser dolorosa e fazer com que você responda e deixe suas emoções transbordarem. Mas aqui está uma tática secreta tirada diretamente do manual estoico. Serenidade. Quando alguém o dispensa, pode ser tentador deixar a frustração ou a tristeza tomar conta. No entanto, o estoicismo, uma filosofia tão relevante hoje como era na Grécia Antiga, oferece-nos uma alternativa. Ele nos aconselha a adotar uma atitude reflexiva e serena. Isso não significa reprimir suas emoções, mas sim evitar que elas tomem conta de você. Quando você for ignorado, em vez de ficar com raiva ou buscar aprovação externa, dê um passo para trás e reflita. Por que isso me afeta? Muitas vezes não é a rejeição em si, mas as nossas próprias inseguranças que nos machucam profundamente. É essencial ser prático. Se você está sendo ignorado, respire e lembre-se. Esse momento não te define. É apenas isso. Um momento. O estoicismo nos ensina a focar em nossas ações e reações, não no comportamento dos outros. Então seja educado, seja gentil. Se sentir necessidade de interagir, faça-o com preocupação genuína e sem expectativas. Essa abordagem não é passividade, mas domínio de suas emoções. Reconheça que sua autoestima não está vinculada à aprovação dos outros. Seu poder está em como você responde, não em como você é tratado. Adotar esta mentalidade não é fácil, mas é transformador. Ao dominar a compostura diante da rejeição, você não estará apenas lidando com uma situação complicada. Você está crescendo. Você está aprendendo que sua paz interior não depende de validação externa. É uma jornada rumo à autoconfiança, onde você aprende a se valorizar de forma independente. Ao fazer isso, você demonstra verdadeira força e resistência. E adivinhe, isso é incrivelmente atraente. As pessoas são atraídas por quem tem certeza de si, por quem não desmorona o primeiro sinal de indiferença. Ao manter a calma, você não está apenas lidando com a situação. Você está prosperando. Você está se tornando alguém que consegue lidar com a rejeição e usá-la como um trampolim para o crescimento pessoal. Essa é a maneira estoica. Terceiro, elimine-os da sua mente. Número 10. Prove seu valor. Este também é um verdadeiro desafio para a sua resiliência. Em vez de enfraquecer sob pressão, veja cada rejeição como uma oportunidade de mostrar sua força. Na próxima vez que você for preterido em uma reunião ou promoção, respire fundo. Em vez de cair na autopiedade ou na amargura, direcione essa energia para ações construtivas. Trabalhe em um projeto que destaque suas habilidades ou tome iniciativa em uma nova empresa. Seu valor não diminui por falta de reconhecimento dos outros. É na verdade uma oportunidade para brilhar ainda mais, sem se deixar abalar pelo desprezo. Lembre-se daquele ditado. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Isto não é apenas um consolo. É um plano de ação. A rejeição não é um reflexo do seu valor, mas sim um redirecionamento para onde você é mais necessário. Se você não está sendo considerado para um cargo, talvez o universo o esteja empurrando para algo que se alinhe melhor com seus talentos e paixões. Use isso como um catalisador para reavaliar e realinhar quais são seus principais pontos fortes e como você pode dinamizá-los para aproveitá-los ao máximo. Trata-se de construir a sua própria história de sucesso, onde cada revés é o pano de fundo para uma grande recuperação. Não se trata de fingir alegria diante da decepção. Trata-se de abraçar todo o espectro de emoções e seguir em frente com graça e determinação. O estoicismo nos ensina a focar naquilo que podemos controlar, nossas ações e reações. Ao se deparar com a rejeição, pratique a empatia, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Talvez aquele colega que passou por você esteja travando suas próprias batalhas. Expanda a compreensão, não como uma fraqueza, mas como uma prova da sua força. Cresça com essas experiências. Reflita sobre eles. Aprenda, e então, como uma fênix, ressurgir das cinzas da rejeição, mais formidável e mais sábio do que antes. Portanto, a rejeição não é o fim da sua história. É uma reviravolta na história que leva você a se tornar a versão mais autêntica e resiliente de si mesmo. Enfrente-o de frente com a sabedoria dos tempos e a vitalidade da juventude e observe-o se transformar de seu maior medo em seu maior aliado no crescimento e sucesso pessoal. Número 9. Cortar contato. Quando você se vê ignorado ou rejeitado, seu instinto pode levá-lo a tentar consertar as coisas, a estender a mão para a outra pessoa, a preencher essa lacuna. No entanto, é aqui que você pode inverter o roteiro e abraçar o silêncio. Não se trata de jogar. Trata-se de reivindicar seu poder. Ao decidir não bombardear a outra pessoa com mensagens ou ligações, você está dando um passo atrás. Essa pausa não é só para eles, mas para você, para recalibrar e lembrar que o seu valor não está vinculado à aprovação dos outros. Vamos aprofundar. Este silêncio não é passivo, é ativo e estratégico. Você não está simplesmente esperando. Você está refletindo e crescendo. É o momento de focar novamente em seus objetivos, suas paixões e sua vida. Pense nisso como um botão de reinicialização que fornece clareza e força. Este período sem contato não é frio ou cruel. É um limite que você estabelece para sua própria paz de espírito. Você está dizendo, eu me respeito demais para perseguir ou implorar. Adotar essa mentalidade não é apenas estoico, é fortalecedor. Isso fala muito sobre sua autoestima e confiança. Considere a mensagem silenciosa que você está enviando em um mundo onde se esperam respostas instantâneas. Seu silêncio pode ser intrigante e até atraente. Mostra que você não se perturba facilmente, que tem uma vida cheia de interesses e prioridades além dessa rejeição. Não se trata de fazê-los se arrepender ou arrastá-los de volta, mas de mostrar que você é sólido, focado e não depende de validação externa. Esta abordagem não garante uma mudança no comportamento dos outros, mas garante uma mudança no seu, tornando-o mais forte, mais focado e pronto para enfrentar o que vier a seguir com graça e equilíbrio. Cortar o contato é um ato de autocuidado e capacitação que o posiciona para seguir em frente em sua vida com confiança e dignidade. A arte de usar a rejeição não consiste simplesmente em provar que os outros estão errados, mas em provar a si mesmo do que você realmente é capaz. Trata-se de transformar o não em combustível para o crescimento. Suponha que alguém duvide de suas habilidades em uma tarefa específica. Esta é a sua chance de aprimorar essa habilidade, não para obter aprovação, mas para ultrapassar seus próprios limites. Mergulhe no aprendizado, pratique incansavelmente e alcance um nível de proficiência que você nunca imaginou que teria. Não se trata de uma grande revelação para os céticos, mas de construir silenciosamente uma fortaleza de competência e autoconfiança. Imagine o impacto de suas ações em vez de palavras. Você não precisa anunciar seus planos ou seu progresso. Deixe seus resultados falarem por si. Se você é considerado pouco criativo, assuma um projeto que demonstre sua engenhosidade. Se você for rotulado como evitativo, deixe que suas ações consistentes sejam sua resposta. Esta revolução silenciosa de autoaperfeiçoamento não é uma batalha contra as percepções dos outros, mas uma cruzada pela excelência pessoal. Quando você muda a narrativa do mundo sobre você, você também transforma a sua essência. A verdadeira essência de provar que eles estão errados não reside em mudar suas opiniões, mas em transformar sua própria autoimagem. Sua jornada de autoaperfeiçoamento não apenas surpreenderá os outros, mas também redefinirá a compreensão deles sobre suas capacidades. Não se trata apenas de provar que estão errados, mas de redefinir o que significa para você estar certo. Nessa jornada, a maior vitória é perceber que a única validação que realmente importa é aquela que você dá a si mesmo. Número 7. Saia e divirta-se. A verdadeira essência da vida brilha quando nos aventuramos fora de nossa zona de conforto. Abraçar a alegria não é apenas se divertir, é uma tática estratégica para construir resiliência diante da rejeição. A reação típica pode ser retrair-se e ruminar sobre a amargura, mas aqui proponho uma mudança radical. Neutralizar esse instinto buscando deliberadamente momentos de felicidade. Não se trata de ignorar suas emoções, mas sim de oferecer-lhes um novo ambiente onde possam florescer. Seja explorando um novo hobby ou redescobrindo uma antiga paixão, o ato em si torna-se uma declaração de desafio contra o peso da rejeição. Somos criaturas sociais por natureza e há um poder imenso em compartilhar experiências. Ao navegar pela rejeição, lembre-se do valor da sua comunidade. Convide amigos para uma caminhada, participe de um projeto artístico comunitário ou simplesmente compartilhe uma refeição. Esses momentos de conexão fazem mais do que elevar o seu espírito. Eles confirmam o seu lugar na tapeçaria da interação humana. Cada risada compartilhada, cada história trocada, é um lembrete sutil de que você é mais do que a soma dos seus contratempos. Você faz parte de uma narrativa mais ampla, que prospera na conexão e na resiliência compartilhada. É aqui que a verdadeira magia acontece. Enfrente o desconhecido. A rejeição pode parecer uma porta fechada, mas na realidade abre muito mais. Experimente uma culinária que você nunca experimentou, visite um bairro que nunca explorou ou participe de um workshop sobre um tema desconhecido para você. Essas experiências não são meras distrações, são oportunidades de crescimento. Cada nova experiência adiciona camadas ao seu personagem, tornando-o mais adaptável, mais empático e mais equipado para lidar com as reviravoltas inesperadas da vida. Lembre-se, o objetivo não é esquecer a rejeição, mas crescer a partir dela, transformando cada não num trampolim para uma vida mais rica e vibrante. Número 6. Construa seu status social. Imagine que você está em uma sala sendo ignorado, quase invisível. Aqui reside uma oportunidade escondida. O estoicismo nos ensina a transformar esses momentos de rejeição em catalisadores de crescimento pessoal. Em vez de buscar validação externa, concentre-se no autoaperfeiçoamento e no envolvimento da comunidade. Não se trata de subir uma escala social, mas de subir a sua própria escada de autodesenvolvimento. Atividades como fazer exercícios, explorar hobbies ou progredir na carreira, não são apenas tarefas-service, são ferramentas para esculpir um eu mais forte e resiliente. Considere compartilhar sua jornada, não pelos aplausos, mas pela conexão que ela pode criar. Ao falar sobre seus interesses ou realizações, faça disso uma ponte para encontrar outras pessoas que se identifiquem com sua história. Esta não é uma estratégia para reunir seguidores, mas sim uma tentativa sincera de encontrar pessoas que pensam como você. Ao participar de eventos de voluntariado ou networking, você não está apenas adicionando linhas ao seu currículo, mas também tecendo uma tapeçaria de relacionamentos significativos. Esta abordagem está profundamente enraizada na filosofia estoica, onde o crescimento pessoal e a contribuição para o bem comum estão interligados. Ao construir seu status social, a intenção é fundamental. Não é uma busca por popularidade, é uma jornada para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Cada passo que você dá deve ser um passo em direção à melhoria, com um efeito cascata que melhora a comunidade. Esta mudança de perspectiva é crucial. Não se trata de ser visto, trata-se de ver, crescer e, por sua vez, ajudar os outros a crescer. Esta mentalidade estoica é uma ferramenta poderosa para navegar no mundo moderno, transformando a maré da rejeição numa poderosa onda de transformação positiva. Aproveite todas as oportunidades para construir e reforçar o seu status social de uma forma que reflita quem você é e aspira a ser, criando um impacto duradouro em você e na comunidade ao seu redor. Número 5. Haja como se eles não existissem. Quando alguém o ignora, às vezes a resposta mais poderosa é simplesmente não responder. Não se trata de ser mal ou frio, mas de respeitar a própria paz. Se alguém decidir ignorar você, deixe-o. Não desperdice sua energia tentando chamar a atenção dele ou iniciar uma conversa. Em vez disso, redirecione sua atenção. Em um ambiente social, como uma festa, isso pode significar recorrer a alguém que valorize sua empresa. Comece uma conversa lá. Trata-se de reconhecer que o seu valor não é definido pelo reconhecimento de outra pessoa. Nos inevitáveis cruzamentos onde você deve interagir com essa pessoa, mantenha o profissionalismo. Mantenha as conversas curtas, diretas e sem profundidade pessoal. Não se trata de superá-los, trata-se de se mostrar. Ao mantê-lo estritamente profissional, você não deixa espaço para dramas desnecessários. É uma postura que diz, estou aqui pelo que é importante, não pelo jogo. Essa abordagem ajuda você a manter o foco no que é importante, mantendo-o com os pés no chão e não afetado pela indiferença. Em última análise, se o desprezo continuar, aceite o poder de ir embora. Isto não é uma derrota. É um recuo estratégico. Trata-se de compreender que sua energia é melhor gasta em outro lugar, em relacionamentos e atividades que lhe tragam alegria e crescimento. Ao optar por não se envolver numa luta unilateral, você não está apenas indo além de uma única pessoa, mas também em direção a melhores oportunidades, interações mais saudáveis e um estado de espírito mais pacífico. Sua resposta à indiferença não é um reflexo de derrota, é uma prova de sua força e respeito próprio. Lembre-se, às vezes o silêncio e a indiferença podem ser a resposta mais forte e digna à falta de reconhecimento. Número 4. Dê-lhes o tratamento do silêncio. Escolher o silêncio em vez da indiferença não é uma tática para obter vantagens, mas sim um ato para manter a dignidade. O estoicismo nos ensina a usar o silêncio não como meio de provocar ou manipular, mas como ferramenta de autorreflexão e domínio emocional. Quando alguém o ignora e você responde com silêncio, deixe que esse silêncio seja um momento de introspecção, um momento para compreender seus sentimentos, examinar seus pensamentos e encontrar clareza. Não se trata de punir a outra pessoa, mas de preservar a sua paz interior. Neste silêncio, existe uma profunda oportunidade de crescimento pessoal. Não se trata de fechar, mas de abrir. O estoicismo nos incentiva a aproveitar esses momentos para refletir sobre nossas virtudes, nossos valores e como queremos interagir com o mundo. É uma oportunidade para nos perguntarmos Por que isso me incomoda? O que posso aprender com isso? Como posso crescer? Este tipo de silêncio é construtivo, não destrutivo. É um momento de fortalecer seu caráter e alinhar suas respostas com seus princípios. Portanto, se você decidir permanecer em silêncio, que seja uma escolha consciente, enraizada no autocuidado e na sabedoria. É uma decisão de evitar se envolver em comportamentos que estão abaixo de você, como manipulação, vingança ou malícia. Em vez disso, ele abraça o apelo do estoicismo à temperança e ao autocontrole. Ao optar por não responder, você não está apenas ignorando outra pessoa, mas também ouvindo atentamente a si mesmo. É uma prática manter a compostura, concentrar-se na sua jornada pessoal e incorporar o ideal estoico de serenidade diante da adversidade. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra e deixe a sua paz interior ser o seu guia em cada passo do caminho. Número 3. Não peça atenção. Não peça atenção diante da indiferença. O caminho estoico não pede reconhecimento, mas sim um apelo para enraizar-se no seu próprio valor e independência. Quando alguém o ignora, não é sinal de que você deva intensificar seus esforços para chamar a atenção dele. Pelo contrário, é uma oportunidade de olhar para dentro e reafirmar o seu próprio valor. O estoicismo nos ensina que nossa autoestima não deve ser um pêndulo influenciado pela atenção de outras pessoas. É sobre ser firme no seu autoconhecimento, saber que o seu valor é inegociável. Envolva-se em suas paixões e empreendimentos com o coração cheio de autossuficiência. Não se trata de se exibir para que alguém perceba o que está perdendo, mas sim de perceber com o que você contribui. Participe de atividades que o satisfaçam, conecte-se com pessoas que apreciam você e cultive uma vida da qual você se orgulha. Este não é um ato passivo, é uma aceitação vibrante e ativa da sua própria vida. Trata-se de investir tanto no seu próprio crescimento e felicidade que a necessidade de validação externa começa a se tornar irrelevante. Então, em vez de correr atrás de atenção passageira, invista em você mesmo. Construa uma vida com a qual você seja feliz, independentemente de como os outros a percebam. Deixe sua confiança e autoconfiança serem seu guia. Em vez de pedir atenção, transforme a indiferença em uma oportunidade para fortalecer sua determinação e aprofundar sua compreensão de seu valor próprio. Você é o arquiteto da sua própria vida e cada pedra que você coloca deve refletir o seu valor intrínseco, não a validação dos outros. Número 2 Seja gentil, mas emocionalmente distante. Ao se deparar com a indiferença, opte por responder com gentileza, mas fique de olho no seu mundo emocional. Não se trata de adotar uma atitude fria, mas de proteger a sua paz interior. É natural sentir-se magoado ou frustrado quando alguém o ignora. Porém, o estoicismo nos convida a enfrentar esses momentos não com turbulência emocional, mas com o coração sereno e tranquilo. Ofereça um sorriso, uma saudação educada ou um simples desejo de bom dia. Mas faça isso sem esperar nada em troca. Sua gentileza não deve ser uma transação, mas um presente. Manter distância emocional não significa construir muros ao seu redor, mas sim traçar linhas claras. É compreender que, embora você possa controlar suas ações, você não pode controlar como os outros reagem. Essa distância não é um sinal de fraqueza, mas uma prova de sua força e respeito próprio. É uma escolha consciente não permitir que as ações dos outros perturbem o seu estado emocional. Ao permanecer amigável, mas distante, você declara que não permitirá que a indiferença dos outros desequilibre a sua paz de espírito. Essa abordagem não apenas protege você, mas também capacita você. O caminho da bondade, combinado com o desapego emocional, é uma manifestação poderosa da sabedoria estoica. É um equilíbrio que lhe permite interagir com graça e ainda assim permanecer firme em sua própria integridade emocional. É um sinal de respeito por si mesmo e pelos outros e um teste de maturidade e compreensão. Você enfrenta as rejeições da vida não com amargura ou dor, mas com uma sensação inabalável de tranquilidade e dignidade interior. Pratique esse equilíbrio e descobrirá como, mesmo em meio à indiferença, poderá manter um espírito sereno e um coração cheio de respeito por si mesmo e consideração pelos outros. Cultive esta atitude e descobrirá que a vida se torna não só mais administrável, mas também mais rica e plena, marcada por uma profunda serenidade e um respeito imutável pelo seu próprio caminho e valor. Número 1. Não revele sua luta. Quando alguém te ignora, a tentação de mostrar suas lutas pode ser intensa. No entanto, o estoicismo nos ensina a arte de manter a compostura. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de cultivar uma resiliência interna. Mostrar que não te afeta não é uma farsa. É um reflexo de verdadeira estabilidade interior. Continue com sua vida com o mesmo vigor e determinação de sempre, não como uma atuação para os outros, mas como um testemunho de sua própria força. Este enfoque não é sobre negar seus sentimentos. Reconheça-os, mas não permita que sejam o capitão do seu barco. Deixe que a calma e a segurança sejam suas guias. Controle o que você pode, suas ações, respostas e comportamento. Ao continuar sua vida com confiança, você não só está mostrando aos outros sua fortaleza, mas também está se lembrando. É uma forma sutil, mas poderosa, de afirmar que seu senso de alto valor é independente das opiniões ou ações dos outros. Essencialmente, ao não revelar sua luta, você está abraçando a filosofia estoica de resiliência emocional. Não se trata de esconder suas emoções, mas de gerenciá-las de uma maneira que mantenha sua dignidade e autorrespeito. É uma demonstração de sabedoria e integridade, mostrando que você está enraizado em seu próprio caráter e não se deixa levar por circunstâncias externas. Sua resposta ao rejeição não é apenas para que o mundo veja. É um espelho que reflete sua própria força e estabilidade. Viajamos juntos através de poderosas lições sobre transformar a rejeição em uma ferramenta para seu sucesso. Lembre-se, cada não que você enfrenta é um degrau em direção à resiliência, uma lição no estoicismo que nos ensina a canalizar nossa força interior. Agora, te desafio a aplicar esses conhecimentos na sua vida diária. Abra o rejeição não como um revés, mas como um catalisador para o crescimento e auto-descoberta. Estou ansioso para ouvir suas histórias de triunfo. Portanto, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua jornada, suas vitórias e até suas lutas. Se ficar sem palavras, simplesmente escreva força na adversidade para mostrar que você superou nossa sessão. Sua interação alimenta esta comunidade, nos guiando em direção à sabedoria, compreensão e, acima de tudo, a arte de transformar cada desafio em uma oportunidade. Estamos aqui para dominar juntos a arte da resiliência estoica. Mantenha-se forte e até a próxima. Fiquem com o Criador. Mantenha-se forte